Atenção, gravando em 5, 4, 3, 2, 1, foi! Os mutantes existem, velho, os mutantes existem e o freak show, o gordo do freak show, provou isso pra todo mundo. Que que é isso, meu? Cara, esse é um exorcista, cara. É perna mesmo, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Que que é isso, meu Deus? Vai lá, vai lá. Que que é isso? Que que é isso? Isso é de um gás, gás propano. Um pedaço de aço e um pouco de técnica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que todo mundo vai achar o máximo E isso que é muito bacana Os velhos trash Que são os freaks original da Praça da Sé Que é o seu Bartolomeu Tio Celso Índio Chiquinha Seu Adão Seu Adão, seu Adão, seu Adão Seu Adão, seu Adão Seu Adão muito louco Vai comer brasa, é isso? Agora Um tiragostinho, uma brasinha Deixa eu comer, vai engolir a brasa É brasa mó ou não é? É brasa mesmo aí, ó É, caralho Aí deixa eu fazer um somzinho pro cara comer Brasa, é, meu Meu nome é Adão de Souza O famoso língua de ferro Essa linha já tá boa 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 Atenção, irmãs E aí já tá boa Atenção, irmãs Palmas para o seu Adão, que não merece! Eu gosto da malucagem, eu gosto de divertimento, é curtir mesmo, o negócio é curtir. Seu Braza, mó Enemaru, eu vou vomitar isso, velho, cara, muito bom, cara, eu tô encebado, cara. A última canção, que eu faço pra você, já cansei de viver erudido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar, de braços dados, com outro alguém, faça de conta, e pra você eu sei, não sou ninguém. Hoje eu vou cantar uma música do Roberto Carlos, é, nas apresentações anteriores que eu tive aqui, eu cantei música do Paulo Sérgio, quanto era da minha regravação, né? Hoje eu vou mudar um pouco pra variar, eu vou cantar uma música do Roberto Carlos, uma música muito bonita, se chama Música Suave, muito bacana mesmo, pra mudar pra variar, né? Música Suave, muito bacana mesmo, 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 pra variar, né? Não, isso é freak demais. É freak, não é? Ô, meu, o cara chora a sangue, mano. Esse é muito fã isso aí, ó. From hell, hein, mano? Foi da hora, velho. Foi da hora. A molecada olhou pra minha cara com uma cara tipo assim... É, sangue no sangue, quem que é esse cara? Eu fui em cima deles lá, sabe, uns dois esbugalhados, a molecada saindo fora. Você tem o bagulho de lá? O canal, o canal lacanado. Ó, a tela subia. Faria de pequena, meu irmão. Desde pequena. É o pior. Cabo de aço humano, é? Lembra aqueles mão de cara? Eu queria arrebentar a pele do cara. Segurei a porra mesmo com força. E o filho da puta me puxou, caralho. E o Música Aquilo foi estranho, velho. Em televisão brasileira, acontecer aquilo, aquele cabo de guerra satânico. Falou? Eu olhei pra câmera e falei, tá, 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 muda de canal, põe no canal da uretra. Deu, né, cara? Eu quero que você em casa passe mal, cara. Eu quero que você em casa bonite. Eu quero que você em casa, hein, mude de canal. Muda de canal, velho, mude de canal, cara. Põe no canal da uretra, que dá mais, cara. Põe no canal do rabo. Eu provocarei um curto-circuito que gerará um brilho intenso de um material incandescente. Tomando cuidado pra que não haja a invasão do fogo, onde estarão preparados dois assessores meus que jogarão um jato de CO2 em caso de necessidade. Eu acho que vai haver necessidade. O tio Paulo, meu, veio lá de Brasília. Um parafernalha elétrica, aquele dos ferros elétricos, assim, ó. Você foi no choque, nós morremos. Você vai morrer de infarto, cara. Com a bateria de carro. Aí eu tava com o extintor de incêndio e ele falou, ó. A hora que ele jogou gasolina, aí ele ia pular corno nos ferros que saia faísca, ia pegar fogo na gasolina. Aí ele falou, ó. A hora que pega fogo, você imediatamente apaga o fogo. Eu falei, beleza. Aí pegou fogo, assim, cara. Aí eu, tchá, apaguei. Aí o diretor, o Ortega, não, o corno não apaga o fogo não, que estragou. Estragou o... Espera um pouco, meu. Aí eu peguei, deu o extintor pro caveira, marcando, né, meu. Eu fui pro caveira. Aí o tio Paulo pegou fogo, nós ficamos olhando ele pegar fogo, velho. E ficou pegando fogo, nós olhando ele pegar fogo, assim, ele me apaga, me apaga. E tchó. Palmas a ele! É o seu Paulo! É o seu Paulo! É o seu Paulo! É o seu Paulo! Valeu, obrigado. É isso aí. Hoje vai ser uma loucura aí, uma coisa nova no pedaço. Eu construí o Bocoran, prego a linha, hoje eu vou mudar um pouco. Eu trouxe uns espetos aí, eu quero espetar minha cara, atravessar um lado para o outro. Eixa! Furou, furou! Vai passar do outro lado! Vai atravessar a bochecha! Uma já foi! Ai, que a fita! É a fita pura, isso aí! Olha lá! Lá vai do outro lado do diabo! Vai furar outra bochecha! Olha lá! A língua agora! Tô passando mal aqui, caralho! Vai, diabo loiro! Porra, vai, viado! Porra, mano! Aê! Palmas pro diabo loiro muito louco, que ele merece! Diabo loiro! Diabo loiro! Diabo loiro! Diabo loiro! Diabo loiro! Diabo loiro! Tudo de mim! Você vê aqui, ó, tá a prova! Botinha de sangue, que não é bicho, né? Não, ó! Tudo aqui, ó! A língua também, ó. Gostou? Vamos ver o seguinte, ó. Periferia S.A. Balemar, consegue pensar, me diga, Balemar, seguindo a sua cena, Balemar, consegue pensar, me diga, Balemar, seguindo a sua cena, tomando pinga caindo na calçada, um antigo de chacota pra molecada, o cachorro vê, te dá uma beijada, sua moral vale menos, feliz que nada. A língua também, ó. A língua também, ó. Balemar, consegue pensar... Balemar, consegue pensar... O que temos aqui?